Deu meia noite, essa mina já sabe Deu meia noite, essa mina já sabe Dezessete é o fluxo Dezessete é o fluxo Dezessete é o baile, ela vai adotar Juntos com as amiguinhas, ela vai brotar Juntos com as amiguinhas, doida pra sentar Senta com a saninha, 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 doida pra sentar Eu já falei pra novinha que se ela brotar Hoje na treta vai ser bacanal, vai ter que sentar Do meu, do seu e vários pau, vai ter que sentar O meu, do seu e vários pau, vai ter que sentar O meu, do seu e vários pau, vai ter que sentar O meu, do seu e vários pau É o bolina de novo É o bolina de novo Aí cê gosta, né? É o bolina de novo Aí cê gosta, né? É o bolina de novo Aí cê gosta, né? É o bolina de novo Aí cê gosta, né? Deu meia noite, essa mina já sabe Deu meia noite, essa mina já sabe Dezessete é o fluxo Dezessete é o fluxo Dezessete é o baile e ela vai lutar Juntos com as amiguinhas, ela vai lutar Juntos com as amiguinhas, doida pra sentar Juntos com as amiguinhas, doida pra sentar Já tá com as amiguinhas, doida pra sentar Eu já falei pra roupinha que sei ela brotar Hoje na treta vai ser bacanal, vai ter que sentar Do meu, do seu e vários paus, vai ter que sentar É o Bolina de novo, é o Bolina de novo, aí cê gosta né? E aí